Ô professor, eu posso fazer em um capítulo citação só de um autor? Então vou te falar o que aconteceu comigo. Eu fiz um TCC de uma pós-graduação e aí eu falava um pouco de auditoria e nessa questão de auditoria tinha um capítulo que falava sobre lei. Então eu me atentei só a pegar citação de lei, eu não peguei outro autor, vacilei. Só ficou um autor lá e aí na hora da banca, uma doutora que estava na banca chegou e falou esse capítulo aqui não ficou legal porque você usou só um autor, então o capítulo não está sustentado. Então assim, eu falei o que? Como assim não está sustentado? E aí ela falou algo que foi doloroso. Antes de eu falar isso, olha só galera, eu estou fazendo a semana do TCC. Nessa semana eu vou ensinar todos esses truquezinhos de escrita dissertativa para o seu TCC, artigo, dissertação, tese, qualquer artefato científico. Clica aqui em algum lugar, faça sua inscrição e você vai ver a data lá e faça sua inscrição, tá? Porque vai ser muito bom. Na primeira aula eu já vou falar desses erros aí que muitos alunos cometem, assim como eu cometi também. Na segunda aula eu vou ensinar um roteiro completo, uma técnica para você escrever a prova de plágio e também a prova do seu próprio orientador, que ele não vai ter nada para corrigir. E na terceira aula eu vou fazer um capítulo completo para você ver. E eu acredito que se você ver alguma coisa, alguém fazendo alguma coisa, você também consegue fazer. Essa é a pura verdade. E na quarta aula eu vou tirar a dúvida da galera, vai ser muito bom. Esse evento vai ser fantástico. Entra aqui em algum canto, cadastre e se matricula. É tudo totalmente gratuito, tá? E aí o que aconteceu? A orientadora foi lá e falou, eu vou ter que tirar ponto. Vou pedir para você revisar isso aqui e tirar ponto. Ela tirou muito ponto, eu fiquei com nota 8,5 por conta daquele errinho bobo, com um capítulo que faltou embasamento. Então não cometa esse erro, tá? E às vezes abaixa sua nota no TCC fantástico que eu tinha feito, por causa de um errinho eu perdi ponto. E agora sempre eu oriento meus alunos a colocar de 3 a 5 autores para cada um embasar o outro, vai ficar muito bom, tá? Então eu espero que você se matricule aí, que tenha gostado dessa dica. Entra aí, faça sua inscrição na semana do TCC que vai ser fantástico. Te vejo lá, bons estudos! TCC que vai ser fantástico.